Para essas pessoas que ainda não conseguiram juntar todos os documentos, o que fazer? Conta aí. Oi Marcelo, bom dia para você, para quem está em casa, quem ainda não conseguiu juntar todos os documentos, a dica é fazer a declaração e depois vai ali agregando os documentos. Para explicar tudo isso, eu estou aqui com o Jorge Martins, ele é supervisor do programa de declaração do imposto de renda. Ô Jorge, vamos explicar para o pessoal de casa no primeiro momento o que acontece com quem não faz essa declaração, já que hoje é o prazo final. Bom dia. Bom dia. Bom, a pessoa que não entrega a declaração até a meia-noite de hoje, ele está sujeito a uma multa de 1% ao mês, calculado sobre o imposto de renda devido, ela chega no máximo 20%, porém a multa mínima é de R$ 165,74. É bom esclarecer que a pessoa que está obrigada não entregando a declaração, ela vai ficar com o CPF pendente de regularização. Tem muitos atos aí de natureza econômica que ele não vai poder praticar. Não é só a multa. Agora, respondendo até a pergunta do Marcelo, eu dei uma pincelada aqui, porque você já tinha me explicado. Quem não conseguiu juntar todos os documentos, faz o quê? A pessoa que não entregou, que não tem todos os documentos para entregar a declaração hoje, faça a declaração o mais próximo possível da realidade, não entregue a declaração zerada, aí ele assume o compromisso de retificar. Por que ele não vai fazer a declaração zerada? Porque ele não vai ter noção exata de qual é o melhor, se é o simplificado ou o completo. Porque ele pode retificar sem pagar multa. No entanto, ele não vai poder mudar de opção do completo para o simplificado e vice-versa na retificadora. Qual a expectativa da Receita para esse último dia? Eu sei que geralmente nos anos anteriores, muita gente deixa isso para trás mesmo, depois tem que resolver o problema, mas dessa vez muita gente está declarando. Nós estamos com um número razoável de declarações entregues, até o momento nós temos 967 mil declarações recebidas. A expectativa é em torno de 1 milhão e 20 declarações. No entanto, a gente sabe que em torno de 10% dessas declarações são retificadoras. Então o número de declarantes mesmo ainda não atingiu 900 mil. A expectativa da Receita é que chegue em torno de 1 milhão e 100 mil declarações entregues, que é o nosso controlador, mas em torno de 1 milhão de contribuintes declarando. Como é que está a questão, Jorge, das pessoas que receberam aquele benefício do governo, auxílio emergencial? Muita gente teve problema por causa disso, né? Por quê? A pessoa que no ano passado recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847 e recebeu o auxílio emergencial, ele ou algum dependente que ele inclui na declaração, ele vai ter que incluir esse rendimento na declaração e devolver o auxílio emergencial que ele recebeu indevidamente. Eita, muita gente que pegou de forma indevida, achou bom ali na hora, agora vai ter que devolver. Exatamente. Tem muita gente hoje que está procurando a Receita para saber como é que resolve, porque ele incluiu algum dependente que recebeu o auxílio emergencial e ele não sabe mais como resolver a situação. Muitas vezes, se a pessoa ainda não declara melhor, não incluir o dependente para não ter que devolver o auxílio emergencial. E hoje, por ser o último dia também, é o primeiro dia de restituição das pessoas que têm algum valor para receber. Quem recebe hoje essa restituição? É, hoje o primeiro lote de restituição são cinco no total. Para hoje estão previstos os prioritários, né, que são quem tem mais de 60 anos de idade, alguma pessoa que tem alguma deficiência física ou mental, ou alguma moléstia grave. Nesse caso, o titular ou o declarante que foi apontado na declaração e também os professores que estão nesse lote. Como é um lote muito grande, nós vamos receber em torno de 180 milhões para 91 mil goianos, então quem entregou a declaração no mês de março ainda, mesmo sem estar na prioridade, deve receber o primeiro lote. Que legal, ou seja, quem se antecipou, foram os primeiros aí, hoje vai ter um dinheirinho. Certamente, quem se antecipou, deve receber aí, hoje, né, a sua restituição do imposto de renda. Bom demais, e dá para falar de valor total que é esperado de restituição? A expectativa da receita é que em torno de, hoje, para esse lote de 6 bilhões, mais ou menos uns 25 bilhões de reais são... No Brasil todo. No Brasil todo.